Abre um balzinho pra nós, ó Abre um balzinho pra nós, hein Aquele balzinho que você sentia, hein? Ah, aquele balzinho, opa, já deu um balzinho certinho Fala galera, beleza? Hoje estou aqui Olha a minha vovó voltando para o primeiro vídeo de Clash do ano Quem sentiu falta da minha vovó, deixa um like no vídeo E comenta aí, hashtag VoltaVovó Minha vovó tá sempre aí E hoje ela vai abrir mais um balzinho Da Liga Desafiante 2 E também você vai, eu vou gastar minha jam Você abrir um outro balzinho pra mim, vó Eu quero ver se você vai dar sorte Depois eu te mostro qual card você tem que pegar Tem que torcer pra vir Tem chance dela vir, por isso que eu vou deixar você abrir Será que vai dar bom? Então vai, vai, vó, aquele jeito, vai Clica no balzinho Aí, isso Agora vai aparecer ouro Agora vai aparecer, você clica de novo Vai aparecer duas cards, você tem que escolher uma das duas Pode ser o que você quiser Agora você vai escolher uma das duas Ah, esse daí eu não uso nenhuma das duas Então tanto faz Vai, clica de novo Vai, entre as duas Ok, não uso também Vai, clica de novo, vó E aí, entre as duas É, também não, não vai nada de bom nisso daí, vó Clica mais uma vez, vamos ver Ok, e aí entre as duas Gelo ou esqueletinho? Bom no gelo? Bom no gelo, gelo que tá calor, né? Calor pra caramba Agora vamos ver se vai dar sorte Vamos abrir isso daqui, ó Clica aqui em cima Esse daí não vai escolher É Não aqui, ó Nesse amarelo aí Aí Esse daí você não vai escolher Isso aí você só vai clicar e ver se vai dar sorte Vai Só clica e vê se vai dar sorte Quarentena vai queira Começou bem Vamos lá Vem? Quarentena e nove de fogo Eu acho que vai vir carta boa nisso daí, hein, vó Eu acho que vai vir carta boa nisso daí, hein, vó Vamos, vamos, vamos Vai Oito, vamos ver Ih, vó, não vai vir Vai, clica de novo, vamos ver Vamos ver se termina só com alguma Corredor Poderia vir gigante, vai vir corredor Vai, agora você vai abrir um baú Vó, eu nunca abri esse baú Você que vai dar sorte Dá pra você abrir um baú E eu preciso tirar esse daqui, ó Esse gigantão aqui, ó Se você tirar esse gigantão já tá valendo, hein, vó Espera ali Espera aqui, ó, nesse verdinho Vida no verdinho Vai Vamos lá, hein, vó Mil e oitocentos de ouro Cento e noventa e dois esqueletinhos Ih, vó Veio o que não precisava Mas tudo bem, vai, clica aí de novo Vamos ver se vai dar sorte E a última veio Tornada Pô, a que precisava vir Não veio Veio a outra Olha só Era entre essa daqui e essa daqui Eu precisava dessa daqui Veio a outra Vamos, vamos pro outro A gente vai abrir o outro baú agora, hein, galera Vamos ver se a minha avó vai dar sorte no outro Porque nessa daqui veio fraco, hein, vó Isso aqui veio fraco, hein, vó Vamos lá, hein, galera O meu outro baú também Da Liga Desafiante 2 Na minha conta principal Vai lá, vó Aqui é a mesma esquenta Você vai clicar no baú Vai aparecer ouro Vai lá Vai aparecer ouro E depois você escolhe entre duas cartas Vamos lá Pode clicar Vamos lá, hein Ô, verdinho, você vai dar sorte? Será que o verdinho vai dar sorte? Vamos lá, verdinho Bom, tá valendo Vai lá, vó A última carta tem que piscar, hein Vamos ver se vai dar sorte Vai Tornado ou Barril de Goblin Tornadinho Vai, clica aí de novo Vamos ver se vai piscar a última carta Nossa Olha isso daqui, vó Era essa carta que eu queria Se tivesse vindo na outra Eu precisava dessa na outra Por que vem agora? Por que vem agora? Por que vem agora? Não vem na minha outra conta, vó Se tivesse isso daqui na minha outra conta Eu ia te chamar todo dia pra abrir pra mim, vó E agora? E agora? Agora tanto faz Daí tanto faz Escolhe qual que você quiser Nessa minha conta aí, tanto faz Ok, torre inferno Olha só, vó É muito azar, né? É muito azar, velho Pô, por que não vem Você tem 25 gigantes na minha outra conta? E aí, entre esses dois? Vamos, o príncipe das... Você pegou o príncipe das trevas, vó Puxa Príncipe das trevas Por favor, quer ver Ah, vó Pegou o príncipe das... Deixa eu ver se esse daqui tem outro baúzinho pra abrir Acho que tem mais um aqui, ó Vai lá, clica lá também Vamos ver se... Vamos ver se esse último baú A minha vó vai tirar a lendária, hein? Vamos lá, vó 15 flechas Vamos lá, 25 servinhos 31 goblins 83 canhãozinho Tesla Caraca, veio carta pra caramba Pensei que eu vi lendária nessa daí Pô, comum pra caramba E pra fechar, três balãozinhos Vó, você não tinha uma lendária hoje, vó? Vó, você não tá me dando sorte, vó? Cadê aquelas cartas que você tirava que você ficava... Tirava lendária? Eu acordei muito bem no meu cartão E aí, vó? E aí, vó? E agora? E agora? E agora? A galera... Eu acho que a galera tinha que deixar like pra você voltar mês que vem pra abrir de novo Pra ver se vai dar sorte, você não acha? Eu também acho Então é isso aí, galera Feliz ano novo pra todo mundo, né, vó? Muito, muito Feliz ano novo Muitas conquistas aí pra vocês Espero que a gente cresça esse ano pra caramba aí, né, vó? Tão me reza pra vocês crescerem muito Sim E é isso aí, galera Não esquece de deixar seu like E é nóis Até o próximo vídeo Manda um beijo pra galera, vó É nóis, rapaziada Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Uh!